Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvida. Gente, vocês que querem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Então gente, vamos falar aqui sobre a Toninha do Pará, né? A Josiane Vidal, a Avatar do Pará, então. Então, ela, gente, vocês sabem que ela me odeia, né? Por quê? Porque eu sou a pedra no pé dela, né? No sapato dela, ou melhor, sou o calo, né? Aquele calo que vai bem em cima da dor. Por que que ela tem raiva de mim? Porque eu digo as verdades, né? E ela queria me calar, mas não vai conseguir não, Toninha, não vai conseguir não, não vai mesmo, né? Vou falar de ti quantas vezes eu quiser, e quantas vezes eu tiver vontade. Olha, gente, ela agora tá botando o Pix pra comprar um sofá pra mãe dela. É muita cara de pau, gente, nossa! Eu fico passada, eu vou tentar ler aqui pra vocês, gente, porque dizem que eu escrevi errado, mas essa mulher aqui, nossa, é como esse, e, gente, infelizmente, no momento, no momento, no momento, eu não posso. Então, quem puder ajudar, é pra arrecadar o dinheiro do sofá pra minha, mas ela não botou mãe, mas pra minha mãe, vou deixar... Ah, mas ela não botou mãe, gente, ela só botou minha, né? A criatura esqueceu de botar. Deixa aqui o Pix e número de telefone. E quem puder, tudo certo, entendo. Quem não são, obrigado a nos ajudar. E, sinceramente, vocês assistindo meus vídeos, vocês já me ajudam muito. Pois com o dinheiro dos meus vídeos, eu ajudo a minha família. E se eu sou muito grata, nossa, a vocês por esse... Ah, gente, não aguento, não. Vocês já entenderam, né? Então, a Tonha do Pará, né? Josiane Vidal, é mais uma pedinte da plataforma do YouTube, né? E ela que ela não quer ser resenhada, ela fez o canal, que ela não é ninguém, gente, ela não é nada, né? Ela é uma pedinte da plataforma. Por que que ela não coloca aquela reca dela pra trabalhar, gente? Homem e mulher, tudo já grandão. As crianças, não. Criança tem que ser preservada. Mas os grandes, né? Os que são de maior, tem que trabalhar, sim. E a criatura pedindo Pix pra comprar um sofá. Aí eu te digo uma coisa, Josiane. Tu não tem vergonha na cara, não? Mulher tem vergonha nessa cara, tá? Para de ser tão... Gente do céu, eu fico passada. Por isso que ela tem raiva de mim, gente. Porque eu não tenho medo dela e eu bato de frente com ela, né, Avatar? Menina de Deus, tô passada. A mulher pedindo Pix, né? Tava chorando, me engano, pra arrumar a máquina da mãe dela, né? Agora é o Pix. Gente. Eu fico assim travada, sabe? Fico travada. Por quê? Porque como pode? E aqui, gente, ainda vem dizendo que... É... Que ganha... Que não tem... Não tá com condições de ajudar a mãe dela. Que mentira, gente. Que mentira. Isso é um oportunista. Josiane Vidal vive pedindo as coisas. É um oportunista, né? É uma mulher cheia de contradições. Mente que nem sente, né? Mente que nem sente. Gente, eu fico assim, chocada, sabe? E mais boba ainda com essas pessoas que ficam comentando, né? E mandando Pix. Vai trabalhar, né? Vai trabalhar. Mas não trabalhar. Ela não quer... Ela ganha dinheiro na boa, né? Recebeu dinheiro. Recebe dinheiro do YouTube. Sem fazer nada. Aí, pra completar, pra não mexer no dinheiro dela, ela tem que pedir dinheiro pro sofá da mãe dela. Oh, vergonha, gente. Nossa. É muita vergonha, gente. Mas não tem, né? Quem foi que perdeu pra ela achar? A pessoa viver pedindo, gente. Na internet. Gente, eu digo uma coisa pra vocês. A pessoa tem que ter vergonha na cara, sabe? Coisa que a sozinha aí não tem. Não tem. E depois fica com raiva de ser falada. Vai ser falada quantas vezes eu tiver vontade. E quantas vezes eu quiser, tá? Você que lute. Você que lute muito, tá? Toda coisa que ela fizer, eu venho aqui falar, gente. Tantas vezes eu... E se ela ficar com raiva, eu vou e abro outro canal. Gente, eu fico... Como é que pode, gente? Tanta... Gente, vocês ajudem quem realmente precisa, né? Essas... Essasinha aí já ganhou casa, máquina de lavar. Já ganhou muita coisa pra mãe dela. E ela não precisa disso, não. Tá? Ela tem condições de dar um sofá pra mãe dela. Tá bom? Ela tem condições. Tem condições... Tem mais do que condições, né? Ai, ai, gente. Passada, viu? Passada. Essa vergonha aí... Eu acho que ela... Será que ela vai pagar no crédito? No débito? Ou será que é fiado mesmo? Porque a pessoa não tem vergonha na cara, não, gente. Não tem mesmo. Como é que pode, gente? Eu tô estarrecida com coisa dessa. A mulher ter... O desplante, gente. De vir na internet. Pede pix. Pra comprar um sofá. Gente, vão ajudar esses moradores de rua. Vão dar quentinha, tá? Que vocês ganham muito mais. Do que ajudar uma desocupada dessa aqui que não faz nada na vida. Só sabe fazer compra por cima de compra e andar falando mal de mim, né? Nos canais aí. É, gente. O que ela faz? Por quê? Porque pra ela... Eu sou uma ameaça pra ela, gente. Né? Porque eu boto tudo na Medina, boto e vou botar tantas vezes eu quiser vontade. Nem que eu seja preciso fazer outro Instagram, gente. Mas eu boto. Eu postei lá no Instagram. Porque vocês sabem que tem os adoradores, né? Que denunciam o Instagram. E o Instagram derruba os stories do nosso Instagram. Mas eu postei lá, gente. Pra vocês verem, né? O tipo de pessoa que é essa daí. Engraçado, né? Passa não sei quantos tempos no Pará e diz que o marido dela trabalha por aplicativo. Que mentira, né, gente? A gente já viu provas disso. A mulher tá conversando e o homem tá passando atrás. E vou dizer de novo. Se tu não quer ser resenhada, fecha o canal, tá? Tu só quer receber comentários. Ai, tu é linda, tu é maravilhosa. Só se for mesmo na cara do Chico. Parece que não se enxerga, né, gente? Sei não, viu? Já já ela abre stories. Tamara mesmo. Tamara, e quando abrir, tu fala meu nome, tá bom? Pra gente ganhar mais inscritos. Beleza? Combinado? Ai, ai, gente. Sei não, viu? É muita cara de madeira. Gente, mandem óleo de peroba pra ela, tá bom? Mandem óleo de peroba pra ela, pra mostrar essa cara de madeira dela. Porque a cara não arde, gente. Será que a pessoa não tem vergonha? Nossa. Sei não, viu? Pois é isso, gente. Terminando aqui. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.